Quando te vejo quero sempre mais Tu és a loucura que me faz vibrar Quando me tocas assim é demais Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Mexe assim e dança, dança sempre sem parar E mexe assim e baila, baila sempre sem parar E mexe assim e mexe assim Quero o teu corpo vem amar Viver em mim Como a noite quero voar Quero E aqui quando te vejo quero sempre mais Tu és a loucura que me faz vibrar Quando me tocas assim é demais Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Esta noite é só para nós, só tu e eu Nada nos irá parar, serás só meu Baby love me, baby baby hold me, baby baby I'm oh 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 Baby love me, baby baby kiss me, baby baby I'm oh 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 Tonight Quando te vejo quero sempre mais Tu és a loucura que me faz vibrar Quando me tocas assim é demais Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Mexe assim e dança, dança sempre sem parar e mexe assim e baila, baila sempre sem parar e mexe assim Quando te vejo quero sempre mais Tu és a loucura que me faz vibrar Quando me tocas assim é demais Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar Meu coração bate bum 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 sem parar